Fala mochileiro! Estamos de volta em mais uma aventura pelos museus de Salvador. Hoje visitamos o recém-inaugurado Museu de Arte Contemporânea. A sua proposta é um museu para mudar a sua ideia de museu. O MAC fica no bairro da Graça. Conta com diversos espaços e instalações e funciona das terças a sábados das 10h às 22h e domingos e feriados das 10h às 20h. Então, se você está procurando um cantinho de cultura que fique aberto até mais tarde aqui em Salvador, este é seu lugar. Música 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 Em seu anexo ao fundo visitamos uma exposição que tinha tudo feito de Dendê. Interessante ver seu uso nas diversas formas artísticas. Música 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 Para saber o que está rolando atualmente, só visitando. Bom, obrigado por sua companhia e até a próxima. Música 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 Música